O futebol tem grandes desníveis. O Luton Town, por exemplo, pode até dar trabalho para o Manchester City numa partida, mas dificilmente vai conseguir ganhar a Premier League, enquanto o City está sempre disputando ou ganhando. Da mesma maneira, um clube menor da França dificilmente vai competir com o PSG pelo título francês. Mas e se todos os clubes de futebol do planeta tivessem o mesmo nível? E se PSG, Manchester City, Luton Town e outros estivessem equilibrados com a mesma força? Quem seria campeão de uma liga? É isso que nós vamos descobrir agora com o Xabi Alonso já chegando aqui no grandioso time do Figueirense. Exatamente, é o cara certo para esse projeto. E vocês podem ver os jogadores do Figueirense aqui. Caramba, o Wilson dar no Figueirense ainda não é possível. Mas enfim, tudo de nível 70 para baixo praticamente, né? Um time bastante fraco aí, não dá para comparar com o Manchester City ainda. O Luton Town tem 3 estrelas e meia no FIFA, enquanto o Manchester City tem 5. E se a gente for comparar com outras equipes, como o News Old Boys, o Paysandu, Peck Zwolle da Holanda, PSG, os níveis são muito diferentes, mas não por muito tempo. Porque BOOM! Agora todos os jogadores do Figueirense tem 99 de overall. Exatamente, vamos pegar um cara aleatório, por exemplo, o zagueirão Genilson. Genilson na massa tem 99 de todos os atributos, beleza? Nenhum passa por ele não. E o mesmo para o Tito, lateral esquerdo, o Léo Baiano e todos os jogadores do Figueira, tranquilo? E nós fizemos isso para todos os clubes. Então vocês estão vendo aqui o Xenaim da Índia e o Drogueda da Irlanda e o Botossani da Romênia. Tem o mesmo nível do Figueira, da Fiorentina, do Fortaleza, do Galatasaray, do nosso grandioso Luton Town, do Manchester City. E por aí vai, todo mundo é 99, 9, 9, 9, 9, tudo 99. Um exemplo, qual a diferença do Rodri, agora o melhor volante do mundo, para o nosso querido Nakamba do Luton Town? Nenhuma. Os dois são idênticos e é tudo 99. Qual a diferença de Erling Haaland para o nosso querido e poderoso Ribamar? Nenhuma. Os dois são o mesmo jogador, basicamente. E dessa maneira eu criei uma Premier League diferente, tem Vasco, Real Madrid, Paysandu, News Old Boys, Fortaleza, Fiorentina, vários clubes de vários países diferentes reunidos. Por quê? Porque não importa o clube, não importa o jogador, todos têm o mesmo nível, beleza? O único jeito de alguém não ficar 99 por muito tempo é se o cara é mais velho como o nosso goleirão Wilson aqui, que tem 39 anos, e perdeu o overall. E isso causa coisas bizarras, como o Manchester City querendo o marquinho do Figueirense emprestado por um ano. Cara, isso bugou completamente as transferências. Durante a janela, a gente teve apenas 4 jogadores se transferindo, e foram todos os caras que estavam nos passes livres, sacou? E faz sentido, porque o Renan Barnabé, por exemplo, está com um valor de mercado de 367 milhões de euros. E o Xabi Alonso já está chegando para dar sua primeira entrevista, né? Conferência de imprensa, na verdade, porque o Figueirense está prestes a estrear na Premier League contra o Paysandu. Nada mais normal, né? Aí vocês olham o time do Paysandu e podem pensar, pô, time fraco e tal. Não! O Paysandu é igual a gente, todo 99. O que acontece quando esses dois gigantes se enfrentam? Acontece 3x2 para o Figueirense, cara. Simplesmente a gente desbancando o Paysandu no primeiro jogo da temporada, excelente. Contra o Fortaleza, um empate de 1x1. É, eu acho que vai ter muito empate, né, cara? Muita vitória, assim, por 1x0 e coisa do tipo, né? Vamos jogar contra o Haken agora. E o Figueirão vence por 2x1, tá lá. Inclusive, olha os indicados a melhor do mês, cara, na liga. Né? O Figueirense tem um. É o Nicolas Morsch. Esse nosso atacante craque aqui. Beleza, centroavante da equipe. E todos os jogadores são iguais, mas o Wilson tá com 39 anos, né? Pra ele não perder o overall, vou botar o Thiago Gonçalves de titular. E agora nós teremos um clássico absurdo mundial. Real Madrid contra Figueirense lá no Bernabéu, que isso. Eu quero assistir essa bagaça com um detalhe, né? Como todos os jogadores são 99, o Real Madrid tá escalando Nakai, Bravo e Noel como titulares. Pô, e mesmo com o Real Madrid sendo 99 e Figueira também, o Real tá amassando. Olha os números da partida, cara. Olha a bola rolando ali no meio da área. Modric! Guardou o Real 1x0, lamentável. E cara, em teoria os times são todos iguais, mas deve ter algum código escondido que dá vantagem pros grandes, cara. Porque o Real Madrid não deixou o Figueira jogar. Zero finalizações pro gol, nossa. Essa liga vai ser um bom teste pra isso, tá ligado? Porque todos os times são iguais. Se no final tiver lá em cima Manchester City, Real Madrid, Borussia Dortmund na frente de todos os outros, a gente vai saber que deve ter alguma coisa escondida dando vantagem pros gigantes, né? Por enquanto o Real Madrid tá na liderança e o Braga vem atrás. Mas chegou o momento da gente testar essa sacanagem, então, contra o Manchester City. Eu não sei se vai ser extremamente difícil ou extremamente fácil um jogo desse, né? Porque a gente é tudo 99, mas os caras também. Provavelmente eu vou apanhar. Essa é a verdade. Ó, os caras também, o Manchester City entrando com os jogadores meio aleatórios ali, né? Embete, titular. Vamos ver o que dá uma partida histórica, simbora! O que muda só entre os jogadores, na real, tava pensando agora, são aquelas características, né? É, altura e também os play styles, é, estrelas de finta, estrelas de perna ruim, coisa assim. Ih, bola lá naquele camarada, quem que é? O Marquinho. O Marquinho justamente recebeu um empréstimo, é, proposta de empréstimo do Manchester City, não é? Então, simbora, Marquinho. Capricha, Marquinho. Nicolas botou pro camarada aqui na frente do gol! É, Dessão, filha da mãe. Isso aí foi recuo, hein? Tudo bem que tá todo mundo 99, mas até onde eu sei a regra do recuo continua valendo, pô. Vamos, o Ellison. Bela bola do Ellison, Cezinha. De fora da área, alguém guarda, né? Cedric, ó, isso aí que conta. Claramente esse mano não tem cinco estrelas de perna ruim, né? Estou muito mal. Mas essa é uma das pequenas diferenças entre os jogadores. Ih, Nicolas, botou na cara do gol. Cezinha! Pega essa, Ederson! O Figueira não só está jogando de gol pra igual com o Manchester City, está atorando o Manchester City. Nicolas fez a assistência, o Cezinha na cara do gol, ó. Pega a Ederson, não tem jeito, mano. Figueira 1x0 lá no Etihad. É uma parada que acontece, na verdade, é que defender fica mais fácil com todo mundo 99. E atacar também. A CPU, na verdade, assim, ela não muda tanto, cara. De um Luton Town padrão pra um Luton Town 99, sacou? Tipo assim, obviamente eles vão aceitar mais chutes e tal, porém a CPU joga da mesma maneira, né? Eles são tansos. Então, tu tá vendo que a gente já vai sair na cara do gol aqui, ó. Vamos, Eduardo Café. Segundo pau. Vamos! Nossa! Olha o Haaland. Haaland 99. Ainda mais poderoso que na vida real. Ih! Tomou ali o bote. Vamos, Figueira. Nicolas pedalou. Tem que tocar pro camarada ali, mano. Nicolas botou na frente. Que agilidade do Nicolas, véi. Não, o detalhe é que todos eles têm 99 de energia, né? De estamina. Aí os caras jogaram o primeiro tempo inteiro e ninguém cansou, mano. Pode fazer isso de é tudo. Ih! O Ederson tá cobrando falta. Todo mundo deve ter 99 de atributo de falta e a CPU botou o goleiro, mano. Que doideira. Quanto mais falta a gente fizer, melhor. Porque o Ederson vem aqui pro campo de ataque, sacou? Nossa, meu goleiro, você é milagroso. Ah, bota o Ederson pra cobrar esse canteio também, seus covardes. Vamos. Só sentar os passos aqui, ó. Nicolas Morsch. Botou pra esse camarada. Soltou lá na frente. Bela bola. Nicolas. Eduardo Café corre, hein. Corre e corre. E vai sentar um cruzamento monstro. Eduardo Café. Que bom! Que golaço, Ederson. Faz a falta. Faz a falta no Grealish. Quebra o Grealish. Ai, meu Deus, cara. Eu só queria quebrar alguém. Agora entrou na área complicada, que daí é penal, né? Não dá, não. Tira por ele. Tem três malucos na marcação do Grealish. Ninguém consegue tirar. Olha o gol dos malucos. Chegou, bateu. Lamentável. Falta pro City. Ederson, vem cobrar. Olha o Ederson aí, rapaziada. Vai tomar um gol do meio do campo, que vai ser lindo, mano. Ah, não, não toca assim, não. Joga lá na área, filho. Ó, 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 ó. Vamos. Alguém tem que chutar essa bola. Chuta. Ah, o Ederson já voltou, mano. Lamentável. Mas tudo bem. Vai o Davi com um. Sai na cara do gol. Capricha, meu filho. Cara, eu diria que ficou muito mais fácil de jogar assim, todo mundo 99. Tipo, facilitou muito mais do que complicou, sacou? A gente jogou muito melhor. Poderíamos ter ganhado aí, tranquilo. Mas um belo clássico. Cara, vocês podem ver a tabela depois de 20 partidas. Se a gente pegar da metade pra cima aqui, tem um equilíbrio muito grande. É, em gols a favor que cada time tomou, gols contra. E também a pontuação, assim, né? Muitas posições da tabela sendo separadas por poucos pontos. Realmente a liga tá bem equilibrada e o líder no momento é o Bragão da Massa. Figueirense em crise porque dois jogadores perderam o overall, não são mais 99. Genilson e Wilson. Lamentável. O Manchester City é o único clube no mundo que tem dinheiro pra pagar os jogadores, cara. Quer pagar quase 270 milhões no Oberdan. Agora a gente pega o Xenaim da Índia, que tem esse logo aí maneiraço, né? E os caras tem um pênalti, quem bate é o goleiro deles, mano. Nossa, o goleiro bateu muito bem. É porque todo mundo deve ter 99 de cobrança de pênaltis, do atributo. E aí a CPU, pelo jeito, escolhe os goleiros pra bater falta, penal por algum motivo. Olha essa bola pro Nicolas Mosh. Cavou errado, né, filhão? Mas tá valendo ainda, se liga. Toma! Cezinha. É o nome da emoção. Que classe, Figueirense e Xenaim 1x1. Uma bela partida de futebol. O craque do jogo foi o goleiro que fez gol de penal, pô. Respeitem o Rogério Senna da Índia. Agora a gente pega o Galatasaray e se liga só. Eles tem ali grandes nomes, né, Mertens, Indombele, Icard e tal. Só que olha o DG no gol. Eu vou tentar fazer com que ele vá cobrar falta no meio campo, porque eu quero meter gol no meio da cancha, velho. Figueirense e Galatasaray no Orlando Scarpelli. Que coisa maravilhosa, hein? E tem mais, irmão. Agora a gente também tem um goleiro que tem 99 de cobrança de falta, beleza? Então vamos botar esse cara pra dar um tirambaço aqui no meio do... No meio ali, ó. Cara, essa barreira do Galatasaray tá bizarra, né? O que os caras fizeram ali que eu não tô entendendo? Mas eu vou mandar o cara dar um tirambaço ali assim, ó. Dá ali, Thiago. Capricha, Thiago. É teu. É teu esse gol, Thiago. Nossa, DG. Que isso, cara? O DG não tá 99, tá com capeta. Ah, eu fui testar. Será que o cara tem tudo 99 mesmo? Será que ele é o brabo mesmo? Guilherme Pato faz um gol de placa no meio do campo. Nessa aí, nem o DG é virado no Jiraya. Pô, de Catar, a torcida do Scarpelli vai à loucura, cara. O que aconteceu aqui, meu irmão? Pô, tem uma coisa da agonia no FIFA é tu querer fazer falta e não conseguir, mano. Alguém quebra o Mertens. O juiz não marca nada, mano. Tô tentando quebrar os caras aqui, ó. Um atrás do outro, o juiz deixa rolar, mano. Pô, marca uma faltinha aí, seu juizão. Ah, juiz, por favor, cara. Nossa, o meu jogador tá pegando a bola limpo. Não, tem que ser com violência, tem que ser com falta. Cara, uma coisa que tá me deixando frustrado é que eu não consegui fazer uma falta ainda. Porque meus jogadores são muito bons. Eu vou no carrinho e eles acertam. E eles roubam a bola na moral, tá ligado? E quando faz a falta, o juiz dá... Como é que chama? Vantagem. Pô, lamentável. Olha o cara na cara do gol. Chegou, saiu, bateu o gol. Ah, seu juiz, dá essa falta, cara. Olha uma atrás da outra. Vamos. Olha o goleiro deles cobrando lá, ó. Perfeito, é isso. DGA mandou na área. DGA errou o cruzamento. A gente saiu por aqui. Ih, o DGA tá aqui, ó. Ih, DGA. Será que tu chega a tempo, DGA? Será que tu chega a tempo? Ah, não acredito. Vamos. Ele tá fora do gol ainda. Bolão. Não acredito, velho. Ah, pênalti pro Figueira, mano. Toma. O maluco foi jogar voleibol dentro da área. Não pode. Pra gente se manter no tema, quem bate aqui é o meu goleirão. Thiago Gonçalves. E ele vai bater do jeito que vocês me pedem, vocês imploram nos comentários, pra sempre bater no meio. Portanto, é exatamente o que eu vou fazer. Vamos lá. Thiago Gonçalves, na meiuquinha. Chegou a partir, bateu. Ih, hi, hi. O Rogério Senna e brasileiro comemora muito, cara. Dando uma vitória pro Figueira. Não deu pra fazer aí o gol no meio de campo. Mas teve um golaço do Pato lá e agora um gol de goleiro. Tá tudo certo, mano. Tudo de boa, assim. Um belo clássico. Que ruego, hein? Que aula do Xabi Alonso. Aulas, simplesmente. E raca, né? Obviamente. Agora a gente pega o Borussia Dortmund lá no Signal Iduna Park. E uma coisa que eu não tinha percebido também é o Seguinter, né? Por exemplo, nosso zagueirão Rafael Ribeiro. Trocar ele com o Nicolas Mors, botar ele de centroavante e o Nicolas na zaga, não faz menor diferença. Porque ambos têm os atributos completamente iguais, né? Então é a mesma coisa. Ah, lá vai o Cobel bater essa falta lá no ataque. Olha que delícia. Beleza, tira daqui, rapaziada. Que? Tomamos um gol de bike do Zule. Um zagueiro aqui com todo respeito. Ele é bom, mas ele é pesado, né, irmão? Pra fazer um gol de bicicleta na vida real, acho que nem se ele jogasse futebol por mil anos. Olha isso! Parecia o Ibrahimovic, filho. Nossa, parecia aquele gol do Rivaldo pelo Barcelona lá. Caraca, que perfeição. Cara, tá muito divertido isso aqui, cara. Que coisa maravilhosa. Pênalti pro Borussia Dortmund e veio o Cobel, hein? Cobel bate falta e bate penal também. Vamos ver. Cobel partiu... Olha, que safado. Vocês reclamam de mim batendo no meio, ó. Vai, Cobel. Vai bater essa falta no meio campo, vai. Vai, manda pra nós aqui, Cobel. Manda pra nós, Cobel. Quem é que vai? Guilherme Pato. Alguém tem que chutar daqui de longe, mano. Putz, cara. Muito marcados, cara, pô. Mais uma, ó. Lá vai o Cobel. Lá na frente. Delícia. Cobel manda aqui pra nós. Manda aqui, meu querido. Zula, para com isso, Zula! Simplesmente o Haaland da nova geração é o zagueiro Zula, cara. Inacreditável. Como eu queria que jogasse no Figueira, esse craque. Olha o Cobel com mais uma assistência e o Zula de cabeça imparável, cara. Ó, eu fazendo as faltas pra tentar meter gol do meio do campo. E o Cobel dando assistência uma atrás da outra. Vamos ver. Tem mais uma aqui. Mais uma chance. Cobel mandou. Tira do Zula. A DM, meu Deus. Cara, cada vez que o Cobel manda na área, é um gol. O bicho é muito craque, velho. Ele vai sair dessa partida com um gol e três assistências. Tenho a impressão que estamos sendo humilhados. Daí eu duvido o Cobel dar uma assistência. Tá muito longe, né, irmão? Quem sabe a gente não consegue nosso golzinho agora. É tudo que eu preciso. Olha! Não é possível. Cara, parece que a bola tá com magnetismo. Cada vez que esse desgraçado coloca a bola na área, é gol do Dótimo, cara. É a quarta assistência do Cobel na partida, impossível. Bate direto pro gol, se tu tem coragem, Cobel. Aí que eu quero ver. Ó, eu tiro um baço pelo meio da cara, filho da Pet. Filho da mãe. Mano, esse cara vai ganhar bola de ouro só por essa atuação aqui, cara. Que isso. Cara, é a melhor atuação individual da história do esporte, cara. Não tem nenhum atacante, meia, zagueiro, goleiro, que fez mais do que isso numa única partida. Um gol de pênalti, um de falta, quatro assistências. Fora que não tomou nenhum gol, tá com um clean sheet. Bom, o Moukoko leva a bola pra casa, né? Porém, a gente sabe muito bem quem foi o man of the match. É, eu acho que vai ter muito empate, né, cara? Muita vitória, assim, por 1x0 e coisa do tipo, né? Cobel, dois gols, quatro assistências e ainda só de sacanagem uma defesa. Imagina essa notícia na vida real, mano. O que nos resta é jogar contra o líder do campeonato e ver se eles são tudo isso mesmo. O Figueirense recebe o Real Madrid no Orlando Scarpelli. Jogo válido pela Premier League. Quero só ver, cara. E detalhe, né? Não consegui fazer nenhum gol do meio do campo ainda, vocês acreditam? Guilherme Pato, aquele que fez aquele gol espetaculoso lá, mano. Nossa, o bote do Alaba. Eu vejo que o que tem feito um pouco de diferença nos confrontos, assim, nos duelos, né, durante a partida, é a altura e peso do jogador, né? Porque os mais fraquinhos, os mais baixinhos, estão tomando bote muito fácil, velho. Ó, tirambasso de fora da área, quem sabe? Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Vamos! Penal. Bom, todo time tem o Cobel que merece, né? A gente vai botar o Thiago Gonçalves aqui, nosso Rogério Senna brasileiro, pra mandar essa lá no canto, ó. Toma! E agora, Real Madrid? E agora? O segundo maior de Florianópolis vai batendo o gigante espanhol lá no continente. E roubada do Tito pra cima do Rudiger. Toca aqui. Oxi, o Rudiger tá ganhando todas no corpo, mano. Quem sabe agora, hein? Canizares. Sei lá quem é esse malandro aí, velho. Nossa! Ah, senhora, que bolaço. Ih! Nicolas Morty na cara do gol. Toma, Canizares! A gente tinha tomado um gol do Real Madrid, eu nem mostrei. Porque foi um gol meio sem graça, mas olha o Canizares. Não foi do meio de campo, mas tomou um balaço. Sei lá quem é esse goleiro. Bagulho tá tudo muito doido. O Figueira 2, Real 1. Isso que importa. Chora, Antelote. Antelote chora no Scarpelli. Ih! Olha o goleiro do Scarpelli. Tá fora do gol. Vamos... Ah, cara. Marquinho. O goleiro já voltou já, mano. Não tem problema. Toma essa aí, ó. Não foi do meio do campo, mas foi de contra-ataque. O Canizares tava voltando igual um maluco ainda. E tomou essa baga aí. O Figueira tá com 2 a menos, tá? Cara, o jogo rolando. Se liga essa disputa completamente na bola aqui, ó. Que faz parte do esporte, né? Não sai apanhado, não. Pelo menos dá um murro aqui. Rapada do cão. Ó o goleiro dos caras na área, ó. No contra-ataque vai dar pra sair. Seria lindo, hein? Seria lindo. Acabou o jogo. Real Madrid pode se dar bem na Espanha. Mas será que os caras conseguem se dar bem no vento lá do Scarpelli? Não, não conseguem. Os caras lá no estreito, eles tremem. Bom, no final das contas, então, essa foi a classificação do campeonato, né? O Fortaleza ficou em 18º. Olha o Paysandu em 15º. O Manchester City em 11º, né? Mostrando aí, pelo menos, que pelo City a simulação não tem favorecimento nenhum. Vascão em 6º. Figueira em 5º. Quase foi pra Champions, hein? PSG, Dortmund, Braga e Real Madrid. É, esse top 4 aí, cara, olha, sei não, hein? Só o Braga ali de intruso. Não gostei. No mundo onde todo mundo é 99, o artilheiro do campeonato é o Dembélé, amigo. Depois, Niuli, Lucero, Icardi e Bravo do Real Madrid. Bravo, o brabo. O time do campeonato tem jogador do Braga, do City, Vasco da Gama, o Capasso, né? Entrou ali. Figueira, Galatasaray, Peques, o Olhe. Coisa linda, cara. E tu vê, mesmo com todo mundo 99, a gente teve um cara que fez 14 gols, outros 6. Né? É, a liga tava muito disputada, tava difícil, então não teve alguém fazendo muitos, muitos gols. Destaque pro goleiro Thiago Gonçalves, 2 gols e 1 assistência no campeonato. Nas transferências passou uma temporada inteira, não teve nada além daquelas 4 iniciais. E um jogador nosso que assinou por pré-contrato aí contra o clube. Com um detalhe, eu mostrei essa Premier League bizarra aqui pra vocês, mas as outras ligas também tão assim. Olha a França aqui. Todos os times 99, né? Os que não tão 100% é porque algum jogador mais velho perdeu o overall com certeza. Olha os Estados Unidos, todos aqui também. Olha a Espanha aí, todo mundo 99. Só que nessas simulações aqui que não são da liga que você joga, né? O jogo sempre favorece os grandes, mano. Então olha só, na Espanha. Barcelona Atlético. Hum, Bundesliga. Hum, Serie A Italiana. Ok. Holandesão. Liga Portugal. Pessoal, essas simulações aqui que são de outras ligas é sempre assim, mano. É sempre os maiores e pronto. Não importa os jogadores, sacou? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like que ajuda a divulgar pra mais gente. E nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou!